Naruto Uzumaki adotou o bebê Hagoromo Tsutsuki e agora tem que aprender a aturar todas as suas travessuras E não esquece de deixar o seu like e comentar seu ninja favorito para ganhar um coraçãozinho do seu comentário Então bora pro vídeo Por que que eu tenho que vir aqui? Eu não tô entendendo Parece que meu corpo tá pedindo pra eu vir aqui Tá A casa do... como é que é o nome dele? Falaram que é Naruto Uzumaki, não é? Tá Será que ele atende? Só um minuto Peraí Você é o Naruto? Sou eu mesmo, Naruto Oi garoto, quem é você hein? Fala pra você que nem eu sei, eu só sei que meu nome é Trevor Tá bom, Trevor e aí, o que você quer aqui na casa do Hokage hein? É Fala pra você que nem eu sei o que eu quero Como assim? Tu vem aqui na minha casa e não sabe o que tu quer Ai, desculpa Não, o que que foi? Por que tá pedindo desculpa? Você não fez nada, ora, tá meio perdido aqui, é? É, eu não sei, uma sensação estranha me diz que é bom eu ficar aqui com você Ah, tá bom, mas tá bom Agora que eu sei teu nome eu tenho que procurar os seus pais pra te levar pra casa Posso entrar? É, claro, 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 pode, vem, vem comigo Ah, isso aqui é a Vila da Folha, não é? Ah, é uma foto bem antiga, muito bonita também, né? Esse aqui é o seu filho? Ah, pode ir entrando, claro Esse aqui é o meu filho, essa aqui é a minha filha, é a minha esposa, o meu time 7 Que sapinho bonito, posso ir, ai, desculpa Ai, por que destruiu? Posso ir cá com esse sapinho? Ai, pode, só tenta não destruir as coisas, por favor, o Renata vai me pegar Ai, desculpa, não mexo mais também Já ouviu falar do time 7? Do time 7? Uhum Eu, a Sakura, o Sasuke e o nosso Sensei Kakashi Filhos? Saudades desse tempo Meus filhos? Hã? Hã? Como assim seus filhos? Nada não Seus filhos, que engraçado, não, cara Vocês são os meus colegas de ninja, entendeu? Quando a gente era uma equipe Ai, ai, você deve estar com fome, não é? Bom, se você apareceu aqui em casa Você deve estar querendo comida, porque você está perdido, né? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de lábio pra você Aqui, um pouquinho de lábio pra você, garoto Ó Ai, 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 que que é isso? Por que você tem uma jacujua na mão? Uma jacujinha Como assim? Como assim? O que você está falando? Como assim? O que eu estou falando? Olha os seus olhos, tem um Rinnegan Meus olhos, deixa eu olhar Como que eu estou olhando meus olhos? Garoto, garoto, quem é você? Pera que eu estou indo olhar meus olhos Você não pode olhar seus olhos, só se fosse num espelho Olha no vidro da janela aqui, olha só Deixa eu ver Está ruim esse vidro aí, não tem reflexo? Eu estou voando do chão? É claro que está, e está com o Rinnegan aí, como assim? Quem é você? Se identifica, você por acaso é um Otsutsuke? Eu sei lá quem sou eu Se você for um Otsutsuke, você sabe que eu sou obrigado a fazer Não, eu não sou nada, Otsutsuke, também toma isso aqui Tem certeza? Não, não, não destrói Para, não, parou agora Eu vou lá em cima Cadê? Não Ah, eu vou Volta aqui Eu vou, eu vou, eu vou Trevor Naruto Zumbaki Hã? Há quanto tempo, parece que realmente as folhas realmente cresceram, não é? Espera, velhote? Ah, você me reconhece minha voz, é? É você mesmo Sábio dos Seis Caminhos, não é? Bom, isso aqui basicamente é a minha ressurreição Como assim? Minha reencarnação Sua reencarnação? Espera, por que o Sábio dos Seis Caminhos reencarnou agora do nada, hein? Ele tem vagas memórias de quem é você e que a Vila da Folha é Mas eu preciso que ele reencarne, porque um perigo iminente está vindo Ah, outro perigo? Tipo a Kaguya, aquela coelho? Alguém libertou a Kaguya Otsutsuke no mundo E está louquinha para acabar com você De novo? Aquela senhora? Ah, não E ela quer acabar com você, Naruto Então é bom você treinar esse garoto o quanto antes para controlar os poderes meus Ah, está legal, velhote Então eu vou ter que treinar ele e ele ficar tão forte quanto o senhor? Por que você não fez isso mesmo? Ah, tá bom É sua reencarnação, não é? Bom, de presente eu vou devolver a sua Kurama Ah, é sério? A minha Kurama de volta? Ah, muito obrigado, sábio Não perde de novo, hein? É, não, não Pode deixar comigo Eu não vou perder não Não se preocupe Pronto Está Kurama em você novamente Tá, combinado Então eu vou treinar o Trevor Para ele ficar muito forte E derrotar a Kaguya O que aconteceu? Ah, então Você não escutou nada do que aconteceu agora? Ah, não Eu não escutei nada Bom, tecnicamente você é a reencarnação do sábio dos seis caminhos, Trevor Ah E eu vou ter que te treinar e ficar tão forte Porque você tem que derrotar um outro que quer uma vingança contra a gente Que lugar bonito Não me entendeu nada, né? Não me escutou Eu? É Não Eu vou ter que te treinar Volta aqui Tu vai ser treinado por mim Não vou, não vou Ai, não Por que que o Ricardo não assiste a P.E.K.K.A.? Trevor, volta aqui Não vou, não vou Não, Trevor Não vou Ai Não vou, não vou O que acontece isso comigo? Trevor Volta aqui Estou em cima do telhado Trevor, desce agora Estou embaixo Estou embaixo Pronto Estou em cima Estou aqui embaixo Não Volta Estou embaixo Estou em cima 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 Como é que eu vou te treinar? Não vai Estou escondido Ninguém me vê aqui Ah, eu vou te achar Ah, eu vou te achar Ninguém me vê aqui Cadê você? Trevor Você vai me achar ontem Ele quer que eu vá para essa tal de escola, ninja, é? Hum, tá bom Eu vou lá pegar minha bandana de ninja, então Ai, ai, ai É isso que ele quer? Meu pai Naruto? Será que é qualquer sala que tiver aqui? Então eu vou pegar aqui Ah, aquela ali é tipo a bandana que eu vi que o filho dele usa lá, o Boruto Meu irmãozão Eu... Garotinho Garotinho Como eu ficaria de amarelo? Ei, ei Garotinho Você não pode entrar aqui na sala Por que não? Por que não? Eu acabei Eu estou esperando os meus alunos para entregar para eles as bandanas de ninja Ah, tá Deixa eu ver qual que eu quero, então Oh, 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 oh Bota aqui Garoto Não Oh, o que você está fazendo? Como assim que você está fazendo? O que você está fazendo? Você não pode ficar aqui na sala Você nem é um ninja Meu, vim virar ninja Você por acaso já é genin? Não Então, você não tem direito nenhum à bandana Vem, vem pra fora, vem Eu tenho que esperar, isso é muito importante Vem, vem pra fora Mas eu quero ser ninja Tá bom Se você quer ser ninja Você primeiro passa por toda a academia ninja E depois você vem aqui e ganha sua bandana Eu mereço ser ninja Por que? Você merece ser ninja O Naruto falou o que eu mereço Eu sou forte o suficiente pra ser ninja O Hokage falou isso? O que você está rindo? Ai, ai, você merece ser ninja O Hokage que falou isso? Eu vou pegar Ai, eu acho que Não, tu não, pega aí Eu vou segurar no meu bolso Não Tu por acaso sabe alguma coisa de ninja, garoto? É claro, eu sou um ninja expert Ai, tá bom Tem um ninja expert, não é? Aham Tá legal, vem comigo O que você quer? Ai, ai, vamos ver se você tem realmente habilidades de ninja Vem comigo aqui fora Você está bem, moço? Ai, ai Bom, se você é um grande ninja Então vai lá, prova pra mim Mostra alguma coisa que você sabe fazer Eu? É Ah, antes de mais nada Que tal você desviar disso aqui? Ah, conseguiu desviar? Ah, teve sorte Porque eu não me esforcei Talvez esse aqui Mas daí você também está forçando a barra, né? Você também tem mira de... Ah, é Forçando a barra? Você está desafiando? Eu sou um jonin, garoto Ninguém pode ri de um jonin Eu sou o mestre Como você está voando? Ah, você nem viu nada, né? Você voou Eu vi que você flutuou Eu? Jamais Flutuou sim, eu vi Vai, usa o poder de novo Por que você flutuou? Vai, usa o poder de novo Não, aqui está em direção da escola Não quero estragar a escola Vai lá na árvore Aqui pra cá, então vai Tá legal, então Desvia disso Desvia Ah, não brinca comigo Eu sou o jonin Cadê você? Me derrotou Ah não, estou derrotado Você foi derrotado? Ah não Cadê você, garoto? Não é possível assim Como? Você me derrotou Derrotou Ei Rasenga Ai O que é isso? Eu vou te pegar Vou te pegar Rasenga Olha o tamanho desse Rasenga Ai, não sei controlar direito Esse Rasenga ainda Tá legal Qual é o seu segredo, garoto? Você não é uma pessoa comum, não, não é? Você não viu, né? Na hora que eu flutuei Eu vi os seus olhos Seus olhos mudaram Renegã Aham Eu sou a reencarnação do tal do Hagoromo Não sei o que lá Do Sábio dos Seis Lados Lá no Seis Sábio dos Seis Lados O que? E aí O Naruto falou pra eu me tornar um ninja Pra aí eu conseguir defender o mundo da Kaguya Que tá chegando aqui pra dar uma coça nele Você, você, você É o reencarnação do Sábio dos Seis Caminhos? Eu não sou vovô Mas o Naruto é um vovô, né? Ele é Ele não fala assim do Hokage Ele é muito forte Ele é o nosso protetor da vila E agora eu mereço a bandaninha, né? Ah, bom, tá legal Bom, já que você é reencarnação Acho que você merece, né? Hum, isso aqui ficaria legal em mim Talvez isso aqui Eu vou pegar isso aqui, tudo bem? É, tá legal Pode escolher qualquer uma Deixa eu colocar aqui em mim Peraí E pronto Acho que ficou legal aqui, ó Por que que o Sábio dos Seis Caminhos Reencarnou em você, hein, garoto? Eu? É Hum, não sei Bom, mas pelo menos agora a gente tem um salvador, não é? Você vai salvar a gente desse grande mal que está por vir, né? Vai me ensinar sobre o Rinnegan, né? Eu vou te ensinar? É Tá legal, eu posso te ensinar Mas o Naruto seria melhor Ou até mesmo o tal de Sasuke Peraí, você pode me ensinar realmente sobre o Rinnegan? Ah, eu sei mais ou menos só Você sabe mais ou menos sobre o Rinnegan? Não, eu sei sobre a história do Rinnegan Eu não tenho o Rinnegan É isso que eu quis dizer Ah, então você tem o Rinnegan Quem pode te ensinar sobre o Rinnegan, literalmente, é o Sasuke Então você pode, mas não quer? Não, eu sei só um pouco da história Que ele é uma mutação do Sharingan e essas coisas Então eu já sou ninja, obrigado Tá bom, procura o tal de Sasuke Ele pode te ensinar melhor Ô, ô Ô, cadê você? Aqui Qual que é teu nome mesmo? Hã? Meu nome é Idaza Tá pegando fogo aí, ó Ai, não Culpa tua Não é minha, fala a verdade Ai, ai, ai Cada irresponsável Espera Então ele vai chegar lá de repente e vai encontrar ela Atrás da árvore Um braço não utilizável Muito interessante Esse foi o melhor livro que eu já comprei pra ler Isso tá incrível Então os seus cabe... Garoto Oi, oi Fala, oi Você pode me dar licença, por favor? O que você tá vendo aí, Sasuke? Não, sai Deixa eu ler meu livro em paz Eu não sou o Sasuke não, rapaz Você não é o Sasuke? Não, eu me chamo Kakashi Falaram cabelo engraçado, grande Falaram sobre roupa preta Um braço diferente um do outro Tá bom, deixa eu ler meu livro em paz Eu não sou o Sasuke O Sasuke tá lá no Zutirra Eu preciso da sua ajuda então, pelo menos Ai, eu já tô aposentado Por que que ninguém me deixa em paz? Eu não posso nem ler o livrinho Eu preciso da sua ajuda pra isso aqui, ó Hã? Você tá flutuando? Aham, não tá vendo meus olhos também? Eu tenho o Hinegan Eu sou a reencarnação do Hagoromo Ah, deixa eu dar uma olhada Ah, meu livro tá bem interessante Eu já falei que eu não tenho nada a ver com isso Então eu vou começar a ver spoiler Ah, deixa eu ver aqui Não, sai daqui Deixa eu ver Não vai ver meu livro Aham, e a garota encontra o seu marido Aham, pera, pera, pera Sai, sai, deixa eu ler meu livro Na aldeia do... 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 Do quê? Da nuvem? Deixa eu... para de usar o seu olho pra ler meu livro Mas me dá spoiler, eu nem li ainda Para, para, para Então você vai me ajudar ou não? Ai, tá bom Deixa eu guardar meu livro Vai me ajudar ou não? Ajudar no quê, garoto? Fala pra mim, desembocha A treinar o meu... 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 Renegã ou meu Mangeki Mangeki você pode, né? Por que sempre sobram essas coisas pra mim? Eu já treinei todo mundo nessa vila Tá bom, eu te treino, garoto Só depois, por favor, me deixa ler esse livro em paz Você sabe alguma coisa sobre Mangeki o Sharingan? Mangeki o Sharingan? Bom, há muito tempo atrás eu usava um Sharingan no meu olho Tentando achar teu Mangeki aqui Não tenho mais Como que você não tem mais? Ora, foi removido de mim na Grande Guerra Ninja Depois daquilo eu nunca mais obtive um Sharingan Tem como remover? É... então Eu perdi meu olho, tecnicamente E um amigo meu construiu de volta Hã? Não vai roubar o meu Sai daqui Não vou roubar Eu não faço isso Eu ganhei de presente aquele olho Presente? Eu não vou te dar de presente, não Não Eu não quero seus olhos, garoto Você não quer ele me ajuda pra treinar? Quero, tá Como é que faz o Mangeki o Sharingan? É... não sei porque você quer isso Você já tem a evolução dele, o Renegan? É, mas é que eu... tá vendo a minha testa? Isso aqui, de sério, que é o Mangeki o Sharingan Espera, a sua testa? Aham Hum... você quer utilizá-lo? Bom, isso aí já deve ser o seu Mangeki o Sharingan perfeito, pelo que eu saiba Mas como é que eu faço pra usar? Você tem que concentrar todo o seu poder na sua testa, ora É assim, você tem dois olhos e tem a testa Eu nunca tive um olho na testa Não é simples fazer isso, né? Não é simples? Não, né? Você tem uma chacojou na mão Você tá flutuando, tem um Renegan e um negócio Você acha que eu vou saber? Melhor que você? Eita Peraí, como é que tu fez isso? Tu entrou dentro da terra Tu tá usando o teu Mangeki o Sharingan, tá vendo? Você tá desmaterializando e rematerializando E esse é o Mangeki o Sharingan? Isso é um dos poderes dele Você consegue fazer por acaso o fogo eterno? Suzano Hum, você concentra no olho E aí você fica poderoso, olha Não te falei? Era só concentrar no seu poder, no seu olho e na testa Que isso? Você tá lançando uma shuriken Você tem uma shuriken na mão? Que da hora Poderoso isso aqui? Deve ser, é muito forte É poderoso? Dá pra não lançar em mim, por favor? A espada do pai Tá bom, garoto, antes de mais nada Por que que você reencarnou mesmo? Que eu não entendi Ah, é Esqueci de falar Kaguya tá vindo dar uma coça no Naruto Ah, adeus acoilho? Aham Ah não, por que que ela voltou? Será que ela quer vingança? Ah, eu não sei Mas ele tá falando O Naruto fica falando Tá, cadê esse tal de Sasuke? É, o Sasuke tá lá nos Uchiha Uchiha, Uchiha Em que direção fica esses Uchiha? Em direção? Você sabe a sede do Hokage? Aham Então, é só você Antes de entrar na sede do Hokage Pegar a direita E você vai chegar até lá Hokage? Não, Hokage É que eu tô muito querendo ler meu livro, garoto E você veio aqui pedir minha ajuda Agora eu vou ler mais um pouquinho Tá, é ó Obrigado por ter me ajudado Você me ajudou muito treinando manhequinho E eu nunca mais vou te dar spoiler, entendeu? Então, com certeza Eu não vou te falar que o principal morre Tchau, senhor Hokage Como assim o principal morre? Não Ah, esse é mentira Ah, não Ah, garoto Será que é aqui? Será que é aqui? Por acaso é aqui? Do lado do Hokage Do lado do Hokage É aquele símbolo ali, será? Parece uma raquete de tênis de mesa Pra cá, então Será que é esse telhado azul? Eu vou bater na parte de cima E eu vou perguntar onde fica o Sasuke Vai Oi, de casa Deixa eu virar Já vai Oi, de casa Já vai Acabei de acordar Oi Por que tá batendo aqui em cima? Como você subiu aqui em cima? E quem é você? Oi, eu sou um ninja Da aldeia da folha E bom, você é o tal do Sasuke Eu sou o Sasuke Preciso que você me treine sobre o Rinegan Agora Rinegan Isso Bom, garoto Faz muito tempo Mas eu perdi meu Rinegan Não tenho mais Então, treine meu Rinegan agora Eu não tenho mais Rinegan Mas eu tenho Mas eu não tenho Mas eu tenho Como que eu vou te ensinar uma coisa Que eu não tenho mais? Boa sorte Mas espera Como você tem Rinegan? Ah, agora você percebeu Quem é você, garoto? Eu sou a reencarnação do sábio do Seu Caminho Ah, agora que eu lembrei O meu Meu pai Barra a reencarnação passada Deu curando o Naruto Então eu posso te dar o Rinegan de volta Espera O Naruto tem o Rinegan de volta? Sim, vem aqui embaixo Ah, como ousa, hein? Espera Não sou eu Foi meu pai Barra a reencarnação Que fez isso Era Eu vou curar esse seu Rinegan em você Agora Já vimos quem É o filho favorito Como assim? Ah, o Naruto, né? Você ganhou o Rinegan Não, não, não Mas quanto tempo faz Você deu o Rinegan Ou o Akurama pra ele? Três dias atrás Então Eu tô três dias sem Rinegan O que? Olha só Já aprendi a fazer o Susanoo Já do Mangeki O Sharingan Hum Pera E é azul É igual o do Hagoromo mesmo Hum Gostou? Tá, mas Você sabe que o Rinegan Você consegue criar qualquer coisa, né? Qualquer coisa? É, digamos que você pode criar muitos juts com isso Ah, é essas bolinhas aqui que cria qualquer coisa? Digamos que é o Ying e o Yang E sabe qual foi o Jutsu Crei? Hã? A Menokajikara A Menokajikara Ah A Menokajikara Todos esses anos eu só criei esse jutsu Esse jutsu Quem é? Ah, é verdade Ela já tava chegando Esqueci de avisar É É Ah, é É Kaguya Veio se vingar do Naruto Ah, então É do Naruto? É Onde está você? Naruto? Onde está você? Onde está você? Ô, ô Ô, mamãe Espera O quê? Ah, você não lembra meu rosto não? Agora, hein? Mamã? O Coromo, meu filho É Você poderia, por acaso Ir embora Por que você tá aqui na Vila da Folha, o Coromo, meu filho? É Porque eu estou defendendo eles Porque eles não são maus Ai, ô Pera Porque agora você vai ter que sofrer as consequências com eles também Aquele era lá Ai, ai Eu vou destruir você, o Coromo, por tudo que ele fez A churra do Filho lá foi por... Ai Ela só quer destruir o Naruto? Quer, mas agora ela tá brava comigo agora Mas por que eu não fui? Ah, é Então eu duvido, você jogou o poderzão em mim aqui Agora em mim aqui Nesse soco agora Vocês acham que ficar me selando Acha que adianta? Eu sempre volto Ai, nossa Ai, nossa Ah, é? Então pode usar mais à vontade assim Nessa direção ainda É isso mesmo Eu vou destruir você, o Coromo Oi O Sasuke não se importa em casa dele, a quebrada Claro que eu não se importo O Sasuke nunca se importa com nada O Sasuke mesmo A ele Quem é o Sasuke? Eu te selei também Ah Não Que pena, destruí você Ah, ainda tá vivo? Perdi meu rinengar Como você se perdi? Ah, que tal isso? Caiu Caiu aqui embaixo Tá Meu rinengar Tá Não importa, eu vou usar o que eu tenho Você perdeu O que você tem, garoto? Toma essa Pera, eu tomava Não sabia fazer isso Mas o tio Kakashi me ensinou Pera, o Kakashi me ensinou Eu não ligo Você Por que o Sasuke mudou de cor, hein? Nossa, legal Ninguém vai me selar mais O que que é isso? Eu acabei de usar o chumaco Eu tenho que ser, Trevor Cuidado Ih, vai selar de novo Não, não, não Vai selar A menina Cascara 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 Ela tá lá dentro! Consegui! Foi! Bom, ela tá ali dentro! Será que ela foi destruída? Tá, eu acho que tem um jeito, você tem que ficar segurando essa bola aí pra sempre. Eu não vou andar aqui pra sempre! Fica segurando essa bola aí, ela tá ali lá dentro! Fica segurando que é o único jeito de a gente vencer! Mas eu não vou ficar segurando pra sempre, né? Enquanto isso, vou tentar achar meu Rinnegan aqui no chão, pera aí! Cadê meu Rinneganzinho? Acho que não tá mais aqui! Acho que acabou, pera aí meu Rinnegan! Tá, tá segurando ainda? Tô segurando ainda! Tenta achar teu Rinnegan! Tá difícil aqui achar o Rinnegan! Eu acho que não vai dar mais pra achar o Rinnegan! Aí! Tá caindo! Não, Sasuke! Não! Sasuke! Eu não segurei! Cadê? Cadê? Cadê ela? Sarelou ela? Eu acho que ela foi destruída, Trevo! Minha casa! Tudo com a sua! Você é incrível, Sasuke! Você destruiu a Kaguya sem eu! Não, não, não! A gente selou a Kaguya! É! Não! Eu acho que... Sarelou ela ali! Ela pra tá dentro daquela fera! Ela nem lembrava de mim que eu ajudei a selar ela! É! Não! Será que ela só focou no Naruto? Até a Sakura ajudou! Tá vendo que temos filhos favoritos, né? É! Tô vendo! Os três dias! Não lembra de mim! Mas pra mim você é meu filho favorito agora! Porque você que me ajudou mais! Sasuke! Olha pra trás! Cadê você, Sasuke? Ah! Meu filho favorito! O que? Não! Eu tô aqui! Não se preocupa! Cadê a Kaguya? Já salvamos o mundo! Como vocês já salvaram o mundo? Eu senti o poder dela! É sério! Tá atrasado! Esqueci de avisar, Naruto! Desculpa! Por que vocês não me avisaram antes? Eu tava treinando! Olha só! Agora eu tô com um poder muito mais forte do que Kurama! Eu sou o Naruto! Tenho o poder do Kurama! Três dias mais que o Sasuke! Ó! Eu tenho uma ideia! Hum! Já que o Naruto não usou o poder! A gente tá cansado! A gente usou muito o poder, né Sasuke? Ah! Certo! Agora o Naruto pode consertar aqui a caça do Zuchi aqui, né? Boa Trevor! Aqui eu gostei, tá? Não! Eu não sou reconstrutor! Eu sou Hokage da Vila da Folha! Ah! É! Mas todo mundo ia saber que o Naruto não ajudou, né Trevor? É! Ah! Não, pera! Era bom ajudar, né? Eu sou Hokage, não é? O Hokastrutor agora! O Hokastrutor! O Hokastrutor! O Hokastrutor! Mas daí o pessoal ia gostar mais de mim então se eu ajudasse, né? Me contaram que você já destruiu a estátua do terceiro Hokage uma vez? Uma vez? Foi sem querer! Ah, tá bom! Eu ajudo a reconstruir isso aqui e tudo, mas olha só quanta coisa! Ah, você não viu? Pior! Ele estava lutando contra a Kaguinha sozinho, Naruto! Não tem que dar uns pergaminhos pra esses Amaterasu pra ele ser lado de novo? Ah, eu posso tirando, ó! Ai! Pera, olho errado! Precisa fazer isso? Olho errado! Tá bom! Eu vou chamar o Yamato pra me ajudar! Para! Tô tirando! Pronto! Nossa, ele tira mesmo aí! Pronto! Pronto! Aí, obrigado! Agora é só reconstruir, né? Agora é só reconstruir! Se eu fechar bem o olho aparece na casa ali ainda, tá? Foi sua culpa, você sabe, né? Não foi! Eu sou a Kaguinha! O Sasuke não brigaria de mirar aqui, né? É só provocaçãozinha! Tô indo embora! Vamos comer um homem? Ah, bora! Enquanto o Naruto conserta, né? É! A gente traz um pra ele, ou não! Boa ideia!